Eles fizeram de novo. Lembra que um tempo atrás fizeram um port do Ocarina of Time para o PC? Eeeen'tão. Avião passando. Prode da Nintendo pela alegria de quem curte um Zeldin, apareceu na internet esses dias aí um port do Majora's Mask para PC. O que você tá vendo rodando de fundo aí nesse exato momento? O canal do YouTube Wiseguide soltou um vídeo-trainer do game rodando nativo no PC e na descrição se tem todos os links para explicação de como fazer e a ferramenta em si que é usada pra fazer esse port. No caso da descrição do vídeo dele, eu vou deixar o vídeo dele na descrição desse vídeo aqui. Essa ferramenta que dessa vez é um pouco diferente da que foi usada no Ocarina of Time. Naquele caso foi uma descompilação do código do game, ou seja, eles leram linha por linha do código igual uns loucos varados e retraduziram tudo pra que rodasse no PC. Um processo que levou cerca de dois anos pra acabar. No caso do Majora's Mask foi feito algo chamado recompilação, que pelo que eu entendi o Manolinho aí criou uma ferramenta que leu o código em binário, eu acho, e já transforma em um formato e já transforma em um formato que roda direto no PC. Temos vantagens e desvantagens nesse método. A maior vantagem é que o port com essa ferramenta é feito muito rápido, levando apenas alguns dias pra ser finalizado, enquanto que no outro método foram anos. Mais uma vantagem é que com essa ferramenta você só precisa da ROM do game 100% legalizada e ripada da seu próprio cartucho, tá seu vídeo, tá bom advogado da Nintendo? É isso aí? Tá certo isso aí? E depois de jogar ela na parte do programa é só rodar o jogo. Já no outro método tinha que rodar o programa um pouco pra efetivamente fazer o jogo do zero com a ROM. Não demorava muito, mas agora é instantâneo. A desvantagem desse jeito novo é que com o fódigo... Fódigo? Conte? A desvanta... A desvantagem desse jeito novo é que com o código fonte você fazia modificações mais facilmente caso necessário, pois o programador ia saber onde mexer pra ajeitar os bagulhos e tal, mas nada que impeça de fazerem as coisas. Você pode ver que temos uns menus aqui com algumas opções de vídeo, controle, tá bem completinho e a tendência é só merolhar. Melhorar, perdão. Estou no alfabeto hoje. A grande jogada é coisa como framerate, resolução e fidelidade, que são coisas básicas, mas muitas vezes são limitadas a como rodava no console original, principalmente FPS e proporção de tela, tipo 16x9 e tal, agora foram simplificadas em 1000%. Você pode rodar esse treco no frame rate que o seu PC aguentar. Eu não estou suportando mais. Só exagera, né? Joga 60 frames que tá bom já. Agora o que fica de dúvida é quanto tempo até as pessoas usarem essa ferramenta pra rodar todos os jogos do Nintendo 64 no PC. Ficou mais fácil de fazer o esporte agora. Mas muito obrigado por assistir. Deixe o like, descreve, valeu, falou. O link do canal do moço com as explicações e com os arquivos que você precisa fazer para rodar vai estar na descrição desse vídeo. Que imitação merda de Silvio Santos. Ah, oi!